O UFC regressa domingo 31 de março. No evento principal, um duelo entre suquiadores e zímius. Os astros de peso leve, Edson Barbosa e Justin Gaethje medem forças. E ainda, a estrela de peso palha, Carolina Kovalkovich. De fronte à prita karateka, Michelle Watterson. UFC Fight Night. Em direto, à meia-noite, em Angola. Uma da manhã, em Moçambique. Domingo, 31 de março, na Supersport. Ouça o mundo dos campeões. Só na DSTV. Líder em entretenimento em África.